O povo de Deus O povo de Deus Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Que basta e mais nada O povo de Deus Também mais se lava Às vezes custava A crer no amor O povo de Deus Chorando restava Sentia perdão E recomeçava Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Perdoa-se a ser Perdoa-se a ser Perdoa-se a ser Não crer em mais nada Caminhando com Maria Caminhando com Maria Nesse primeiro dia Do ano que se inicia Peçamos a sua intercessão Peçamos Que ela Que tudo sabe Que tudo sabe Do coração De seu filho Nos apresente Nos apresente Nos apresente Com as nossas fraquezas Com as nossas dificuldades Mas principalmente Nos apresente Nos apresente Com o nosso desejo De sermos melhores Com a nossa fé Com a nossa esperança De abrir O nosso coração Para acolher Seu filho Jesus Saudemos A Santíssima Trindade Pai nosso Que estás do céu Santificado Se fez o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feio Da vossa vontade Assim na terra Como no céu Como nós Que a cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Seja de graça O Senhor é conosco Bendita a sua glória Para as mulheres Bendita ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Amém de Deus Contrai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é conosco Bendita a sua glória Entre as mulheres Bendita ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Contrai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é conosco Bendita a sua glória Entre as mulheres Que bendita a fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Montrai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho do Espírito Santo Amém 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 Nenhum Amém Amém Salmos Amém 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 E neste caminhar, caminhando, o primeiro dia no ano que se afirma que nós nos descobriremos a este amor. Não somente da nossa vida, mas somente da nossa vida, a partida desta amor e da misericórdia de Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viva Santa Maria Mãe de Deus Viva Viva Nossa Mãe Aparecida Viva E viva os seus devotos Viva